Olá meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Eu peço aos meus amados e queridos inscritos e seguidores que façam uma visita no nosso novo canal Tudo é Fé e Tudo é Crença. Lá você vai aprender também novas magias e novas orações, orações e magias diversificadas. Assim, você vai estar me ajudando a cumprir a minha missão e vai estar aprendendo novas magias e novas orações. Então, peço também, do fundo da minha alma, não pulem as propagandas dos vídeos. Nós dependemos das propagandas pra manter os nossos vídeos no YouTube. Conseguem entender, meu bem? Então, tenham paciência, assistem as propagandas e aprendam as orações e as magias com bastante calma. Assim, meu bem, você tem oportunidade de todos os dias receber novos vídeos com novas magias, novas orações. Tá bom, meu bem? Hoje, eu vou passar pra você uma oração de amarração na força do meu pai, Zé Pilintra. Essa oração é canalizada pelos mestres catimbozeiro. Tá bom, meu bem? Pra você que está sofrendo, contrariada, triste, porque o seu amado ou a sua amada lhe abandonou. Então, meu bem, respira fundo, coloca na mão de Deus e da espiritualidade esse problema seu e faça a oração. Pra você ter o seu amor de volta, pra você voltar a ser feliz. Faça com fé, pensamento positivo. Tá bom, meu bem? Faça comigo. Salve a Umbanda. Salve a Kimbanda. Salve a força dos encantados. Salve o juremeiro. Salve os catimbozeiro. Salavá, meu mestre, pai, Zé Pilintra. Salavá, meu pai, Zé Pilintra. Salve esse grande malandro divino. Salve, seu Zé Pilintra. Salve a força do universo. Salve a força dos encantados. Salve, meu mestre, meu pai, Zé Pilintra. Salve pelos quatro cantos do amparo. Meu pai, Zé Pilintra, venho te pedir de joelhos que com a sua força espiritual venha me socorrer nesta aflição em que me encontro. Meu pai, Zé Pilintra, vai buscar fulano de tal para mim. E me tire dessa agonia, pois confio no teu poder divino. Aonde fulano de tal estiver neste momento, sozinho ou acompanhado. Eu te peço, encoste nele pela direita e pela esquerda e traz ele para mim. Fulano de tal seja amarrado, acorrentado, morrendo de amor por mim, completamente apaixonado por mim. Meu pai, Zé Pilintra, pelo amor e devoção que o Senhor tem por Santa Tereza, pela fé e devoção que o Senhor tem em Santo Antônio, pela força que vós recebe dos mistérios da coroa do rei Salomão. Traz fulano de tal para mim, agora, com urgência. Assim como o galo canta, o bode berra, o burro zurra, o sino estala, atendei o meu pedido. Trazei fulano de tal para mim, debaixo do meu pé esquerdo. Traz fulano de tal para mim, debaixo do meu pé esquerdo, eu te arremato. Seja com duas, seja com quatro, que te parto o coração. Na força do meu pé, Zé Pilintra. Fulano, você não comerás, não conversarás, não dormirás, não sossegarás, enquanto para mim, tu não voltar. De vez por todas. Fulano de tal, você me amará entre todas as mulheres do mundo. Eu, para ti, serei uma princesa linda e bela, na força do meu pé, Zé Pilintra. Fulano, você se unirá a mim de corpo, alma, mente e espírito. E nunca mais sentirá atração ou amor por outra mulher. Fulano, você será somente meu. Eu e você, você e eu. O meu mestre Paz, Zé Pilintra, abençoando o nosso amor para sempre, definitivamente. Assim eu quero, assim é, assim será, assim eu decreto para hoje e para sempre. Amém. Saravá, meu Paz, Zé Pilintra. Saravá a sua força. Saravá a força dos encantados. Tá bom, meu bem? Você faz essa oração por nove dias seguidos. Compartilha essa oração. Você compartilhando, você está ajudando alguém. E é dando o que se recebe. Ao mesmo tempo, você está sendo grato à espiritualidade. Por estar trabalhando ao teu favor. Agora eu vou ensinar para você uma magia do Paz, Zé Pilintra. Se você quiser fazer junto com a oração, é muito bom. Mas se não quiser, pode fazer separado também. Tá bom, meu bem? Você vai pegar um coco da Bahia, seco. Vai tirar a água desse coco. Vai colocar dentro do coco o nome do seu amado. Escrita em um papel sem linha. Nove vezes. Nove vezes escrito em um papel o nome do seu amado ou da sua amada. Enrola. Coloca dentro desse coco. E você vai pôr sete gotinhas do seu perfume. E vai pôr mel. Tudo dentro do coco. Terminou? Você vai pegar... Durante esses nove dias, você vai acender uma vela onde você furou para tirar a água. Onde você colocou o mel, o nome, tudo certinho. Então, ali você vai acender uma vela firmada em cima do coco. Faz isso nove dias seguidos. A vela pode ser branca, pode ser amarela e pode ser vermelha. Você escolhe a cor. Então, você faça isso nove dias seguidos. Terminou de fazer? Você vai pegar esse coco e vai colocar debaixo de uma árvore afastada da cidade. Tá bom, meu bem? Beijo no seu coração. Paz e luz pra você. Paz e luz pra todos.